Uma salva de palmas para o Bruno, para o Alonas, para o Gonçalo, para o Barretes e para o Cocas. Nós somos os 37th Garage. Isto agora está a encher. Há aqui mais gente agora. De onde é que vocês vêm? De onde é que vocês vêm? Vocês vêm da Curvilhã, não é? Vocês são todos de cá. Quem é que gosta de The Weasel? Vou levar-te para casa, tomar conta de ti, dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e Fazer-te uma papinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Ouve bem, preciso de alguém do meu lado que me dê um bom dia com um sorriso bem rasgado. Demora pela manhã, pela tarde e pelo fim do dia. Mais um pouco quando o sonho era o que eu queria. Não é preciso muito, é muitos íngulos, não é verdade? Só quero um amor bom, carinho e solidariedade. Faz-me rir e eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar. Olá menina, quero tratar de ti. Trata muito ou outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito é que o lugar me sentia assim. Trata-me bem, eu juro que o seu sangue por ti faz a coisa certa. Com um spy que lhe podes usar e abusar do seu brinquedo favorito. Mas tem cuidado, por favor, não me deixes partido. Dou-te tudo o que puder, tudo o que tiver, o que não tiver. Tira os dedos para a minha mulher. Roubamos um foguete, vamos dar uma volta até a lua. Escrevo o livro no caminho com a alma toda lua. Porque criamos como coelhos, até que nos deem pelos joelhos. Porque criamos mais um pouco, porque eu adoro o botelho. Escrevo o teu nome no meu corpo, para toda a gente ver. Bem, virou-se um e me mexes como o mundo deve ser. Ora, mina, quero tratar de ti. Dar-te um ao outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito é que eu nunca me senti assim. Gostas de filmes, podíamos fazer um bem privado. Escrevo, realizo e é tu do teu lado. Podes ser a minha estrela, vou-te dar um bom papel. Porque a palavra é muita ação. Acredito que é meu, nasceste para isto. Está tudo previsto, por isso exito e não resisto. Sem dar-te mais um pouco disto. É-me puro fresco, como a brisa do mar. Tenho um monte de eu guardado, e ele está quase a estragar. Envelheço ao teu lado, eu engordo e tu bem magra. Acabamos com o stock nacional de Viagra. Vais-te rir, eu prometo que não te faço chorar. Trata bem de mim, e eu venho de ti, vou tratar. Olha, mina, quero tratar de ti. Dar-te um ao outro, tenho tudo aqui. Chega só um pouco perto de mim. Acredito é que eu nunca me senti assim. Me, eh, 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 yeah. Na-na, na-na. Yeah, eh, 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 yeah. Olá, menina Chega ao pé de mim Deixa-me dar-te o que tu mereces Tu és a resposta para as minhas preces Chega até aqui, vou te cantar um som Gosto como tu, como um bom bom